Boa noite, boa noite, boa noite. Gente simpática, gente amiga, que nos recebe toda essa semana com muito carinho, com muito aplauso e também, por que não dizer, com muita emoção. Não por aquilo que representamos, mas por aquilo que por certeza vai acontecer no nosso programa esta noite. Momentos de muita emoção, porque hoje é sábado e nós estamos aqui juntos. Olha, nós vamos trazer para começar o nosso programa nesta noite, um dos mais simpáticos e queridos grupos musicais da nossa música popular. Aliás, o grupo vai participar em seguida do desafio musical. Conosco está aqui a Patatinha. A, B, C, F, G. A, B, C, F, G. Com que letra começar? Qual é o seu nome? Com que letra começar? Qual é o seu nome? Começou a brincadeira? Começou a brincadeira? Eu sou adivinho. Se acaso eu acertar, me dá um beijinho. Eu quero saber seu nome, meu bem não se espante. Se acaso eu acertar, me dá um beijinho. Me dá um beijinho. Se acaso eu acertar, me dá um beijinho. Quando eu chegar perto, se acertar, me dá um beijinho. Sete letras, palco aberto, momento e acerto Devogar o consoante, chegou o momento Terminou a brincadeira, acabou o tempo A, B, C, D, F, G A, B, C, D, F, G Diga-se com quem foi frio Quando eu chegar perto Sete letras, palco aberto, momento e acerto Devogar o consoante, chegou o momento Terminou a brincadeira, acabou o tempo A, B, C, D, F, G 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 A, B, C Com o grupo da Patatinha é uma boa Eu sou até capaz de voltar para o banco das escolas outra vez Com professoras tão bonitas, tão simpáticas Obrigada Qual delas vai participar dos desafios musicais representando o conjunto, hein? Já decidiram ou não? Ah, não pode ser as quatro? Não, as quatro acho que não Porque daí vocês vão enfrentar o conjunto, o grupo Magazine E o que de vinil está ali Daí não sei se participa todo mundo contra todo Olha aqui Ele vai sozinho? Se ele vai sozinho, vocês também Uma de vocês tem que representar o grupo da série Mas não é o grupo todo? Tem que Não é o grupo todo, João Hein? Não é o grupo todo que vai participar Que é o grupo inteiro? Sim Mas vai ficar uma confusão aqui o grupo? Não Não, todo mundo fica quieto Tá bom, já deu confusão adiantada Nós voltamos daqui a pouco com o grupo todo Nos desafios musicais, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês Sábado nós vamos saber quem é o bom Se é a Kátia da Batatinha ou se é o que de vinil Do grupo Magazine Eles estão aqui para o desafio musical Você já conhece a brincadeira? Sabe como é? Já conhece a Kátia? Fala Conheço Conhece Você conhece o Kátia? É, estamos conhecendo Estamos conhecendo Passando a conhecer Rapidamente, para não se perder tempo Eu vou contando uma historiezinha E lá pelas tantas Quando vocês acharem que sabem a continuação da história Que é dada através da letra de uma música Vocês vão apertar o botão Quem apertar primeiro canta em primeiro lugar Mas não tira a chance do outro não Pode apertar a hora que quiser Os dois tem que cantar Aquele que cantar a música Ou no trecho mais certo Ou a música mais certa É aquele que ganha o ponto No nosso programa, tá certo? O vencedor escolhe alguém do auditório Para dar um prêmio do programa O que é uma boa, não é gente? Então vamos lá Estamos prontos para começar? Vamos lá Estamos prontos para começar? Betty e Beto formam um casal de namorados Daqueles bem tradicionais Betty até que pensava em ser mais moderninha, né? Porém, Beto é mais careta O mais quadrado rapaz do bairro No carnaval, Betty e Beto resolveram assistir o desfile das escolas A cada escola que passava A cada escola que passava O Beto ficava mais revoltado com a pouca roupa das sambistas Que de um modo natural Que de um modo natural mostravam o bumbum E então quase profético afirma Vai, fala O mulata assanhada que passa na rua fazendo piaça Tirando o sustego da gente Foi a única que eu lembrei Foi a única que você lembrou, Kiri? E a sua, Kiri? Como é que é? Maestro Tomé Nenhuma? Não lembrei Mas tem uma música tão famosa aí Meu Deus do céu É um tempinho Estou esperando só o final Porque ele tem um tempo para poder cantar a música dele Que já vai terminando, não é isso? E já Terminou É isso aí, pronto Olha aí, agora não deu Maestro Tomé Vocês deram uma bobeada, hein? Porque quando eu falei que de um modo natural Todo mundo mostravam o bumbum Estava na cara, né? Quer dizer, estava no bumbum a história, né? Só que eu não conheço essa música Não conhece? Você não era o carnaval, Kiri? Não, eu não gosto de carnaval Entregou agora Atenção, vamos lá Vamos continuar a história Sem espírito para participar da folia Os dois resolvem ir a um barzinho O Beto pede um chopp Mas a Beto só pensa mesmo em comer Comer cada vez mais Beto então pergunta por que ela come tanto E vem a resposta Vai Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, comer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Será que dá certo? Como é, Kiri? E você, Kiri? Hein? É o mesmo, é comer, comer Não, não, não Tem que ser outra A mesma é a dela Maestro Tomé É o ponto para a patocinha Atenção Kiri, Kiri Kiri, Kiri E aí no Beto, fica me esperando Eu esperei Esperou a Pito Vai, fica esperando Primeiro ajudamos Depois de comer Depois de comer tudo que tinha direito Vem a conta O Beto desesperado Percebe que havia sido roubado No sambódromo Provavelmente por algum turista americano Necessitado Que viu nos valiosos cruzeiros de Beto A solução para os seus problemas O dinheiro do Beto Miau Tentando achar o ladrão Beto vai para a Praça da Apoteose Sozinho no meio da praça Ele grita Grita o quê? Bom, vai lá Onde está o dinheiro? Gato meu, gato meu E ninguém viu Gato viu, gato viu Seu paradeiro Está no estrangeiro Onde está o dinheiro? Beto Beto, Beto, Beto gritou E você, Kid? E canta o quê? Gritou a mesma coisa Ah, mas não é possível Você é um fracasso Maestro Tomé O Kid vai ficar invicto no nosso programa Vocês vão ver só o meu vaticínio aqui Atenção, a história continua Além de perder o dinheiro Beto perdeu o Beto Que não acompanhou o namorado na Apoteose Sem dinheiro e sem namorada Beto vê surgir no asfalto Mostrando o samba no pé Uma linda negra E tentando segurar no pé do sambista Diz pra si mesmo Diz o quê? Diz o quê? Diz o quê? Vamos Diz o quê? Está olhando, Kátia? Como é que é a história, hein? A história que eu contei Não repito Diz o quê? Dá-lhe uma Vai, vai Vai, vai Ô mulata assenhada Que passa com o braço Essa tua mulata está atrasada 500 anos O quê? Kátia, não vai? Não vai? Dá-lhe uma? Dá-lhe duas? Não sei Ninguém marca ponto, mais 2 a 0 ainda para a patatinha. A nega percebendo que Beto era um caretão reprimido, esqueceu do samba, teve um ataque de menudo mania e junto com o povão da arquibancada, deu o seguinte conselho a Beto. Qual é? Vai, vai Kátia. Não se reprima, não se reprima. O que é isso? O que é isso? Ah, você falou... Não sei. Hein? Meu Deus, você falou em menudo. Cantar, dançar, sem parar. Canta. Não se reprima, não se reprima. Jala para mim? Sei lá, não sei a letra. Não se reprima, não se reprima, isso aí? E você, o que é? Como é que é? É a mesma, não se reprima. É sempre a mesma? Eu sei isso, não se reprima. Você não sabe, não se reprima. Maestro Tomé! Eu sei o que é isso, não se reprima. Eu sei o que é isso, não se reprima. Eu sei o que é isso, não se reprima. Atenção, querido, você vai sair a zero do programa. Aceitando o conselho da Marquês de Sapucaí, Beto, como num passe de mágica, deixa de ser careta e assume uma personalidade inversa. Vendo-se cercado de lindas mulheres, ele pensa em cantar todas elas. Afinal, mulher brasileira em primeiro lugar. Eufórico, Beto não esconde isso de ninguém e sai gritando. Você, tocou, Kid? Agora chegou minha vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. E vai por aí. Vai por aí. Agora você é mais esperta. Não sei. E você? E você, Katia? Eu vou cantar mesmo. A mesma não vale. Vamos, Maestro Tomé. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Foi só pra me desmentir, não é, Kid? Beto vai desreprimido, desreprimindo, até que em frente à ala das baianas dá o seu grito de guerra. Liberou total! De maneira desastrada, arranca a roupa da baiana mais tradicional, a madrinha da escola, uma passista de 87 anos. Mas como o cavalo não desce a escada, a polícia invade a pista e prende o nosso herói, de leve. Enquanto Beto gritava, Demã, que eu vou em frente, os cães ladram, mas a caravana passa, a arquibancada era um coro só. Cafa, geste! Cafa, geste! Beto, num gesto insano, desafia a galera respondendo. O quê? Ah, vocês não são nada, hein, de carnaval. Não estão... O público sabe, não sabe como é que é? Canta, canta, canta! Hein? Hein? Ah, o público está cantando. Não sei se está certo. Maestro Tomé, confira! Terminou a história aí. Acabou. Você conseguiu fazer um ponto. Me deram felizes para sempre. É, então, Cátia, você fez 3 a 1, é a vontade? Foi isso? 3 a 1, 3 a 1. Então, vem para cá, vem para cá que nós temos que preparar o palco aqui. Enquanto isso, o Cátia, você vai olhar para o auditório, você tem um prêmio do programa para distribuir para alguém do auditório. Ah, meu Deus. Para um dos seus fãs, ou uma de suas fãs, eu não sei, você escolhe quem você quiser. Não é, quem é que vai ser? Ah! Ganhou, dá o prêmio. É ali, ó, que está me dando tchau, ali, lá no meio. Todas estão fazendo tchauzinho. Não, aquela do... Essa aí, ó. Essa aí, ó. No meio. Essa aí, ó, do meio da onde? Qual é que é? Levanta, levanta. Essa senhora, essa senhora. Pronto, minha senhora, acaba de ganhar o prêmio que a Cátia da Patatinha deu de presente para a senhora. Até mais. Felicidades, Cátia. Meus parabéns pela vitória, viu? Obrigada. Vocês são ótimas, professora. Que divina. Pela derrota. Pela derrota, é. Mas eu sei no que você é bom. É assim. Você é bom na sua música. Você é bom... Então vamos cantar, então. Cante. Que divindinho. Tire. Falaram não, ele que falou, ele é que me deu. Então, você que falou. Se você falou isso, porque você teve motivos para isso, né? Meu coração chorou em uma canção, o amor de lá, deixei. Depois, olhando o céu, eu compreendi que um grande amor que a gente deixa lá, jamais descansar. O céu, eu compreendi que um grande amor que a gente deixa lá. Então, você tem que ser aqui. O céu, eu compreendi que um grande amor que a gente deixa lá. O céu, eu compreendo que um grande amor que a gente deixa lá. O tempo passa e o pensamento faz De tudo uma recordação a mais O meu bairro e a minha rua O amor a cor e a lua O visto o coração da gente traz E sempre existe uma canção de amor Que fala o coração e faz lembrar Quando o pé não resiste Pois quando o amor existe Saudade é coisa que nos faz chorar E assim, quando deixei meu Portugal Meu coração chorou numa tensão O amor que lá deixei Olhando o céu eu compreendi Que um grande amor que a gente vai nos falar Ainda mais me esquece O amor que a gente vai nos falar Roberto Leal, eu falei em Brasil e Portugal Mas até onde chega o seu renome artístico de verdade? 64, ano de triste memória Mais precisamente, mês de março de 64 Dia 13 O presidente do Brasil, João Goulart Fazia um comício na central do Brasil, no Rio Para 250 mil pessoas após assinar dois decretos Um, nacionalizando todas as refinarias de petróleo particulares Outro, criando a superintendência da reforma agrária No dia 19, em São Paulo E as ruas, a marcha da família Deus pela liberdade No dia 25, acontecia a revolta dos marinheiros Exigindo a exoneração do ministro da marinha No dia 31 de março de 64 Explodia a revolução Que iria depor o presidente João Goulart E governar o país por 21 eternos anos A partir daí, surge a reação dos artistas e dos intelectuais Filmes, livros, músicas Tudo tem um tema permanente Crítica à revolução Mas em meio a todo este clima de protesto Acontece uma das mais lindas canções de amor de todos os tempos Seu título, pra você Seu autor e intérprete, Silvio César Pra você Eu guardei Um amor infinito Pra você Procurei O lugar mais bonito O lugar mais bonito Pra você Eu sonhei O meu som de paz Pra você Me guardei Me guardei O meu som de paz Pra você Mas demais 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 Se você Não voltar O que faço da vida Vou não ser mais procurar O que faço da vida Alegria perdida, eu não sei nem porquê, eu não sei nem porquê, mas eu vou sempre, eu não falo pra mim. Alegria perdida, eu não sei nem porquê, eu não sei nem porquê, Eu não cansei mais procurar A letrinha perdida Eu não sei nem o que é Terminou tudo assim Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim E voltava-se Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim Beleza Silvan, muito obrigado Para que junto nós possamos dizer Estamos aqui reunidos porque hoje é sábado Obrigado Obrigado Tchau, tchau.